Tô aqui vendo, gente, os tapoers que eu comprei a semana passada. Tá no mesmo valor, ó. R$2,69. Não, eu acho que era mais em conta, não era não? Aí eu não lembro muito bem. Só sei que foi na faixa de dois e pouco que pagou, né? Aí tô vendo aqui. Acho que eu vou levar mais dois. Pra ajudar lá. Pegar dois tapoersinho. Aí tem outros aqui também, ó. Várias opções. Tem de conjunto. Por R$20. Quanto será que vem? Seis caixas, seis unidades. Aí tem esse daqui também, que vem oito. E assim vai. Aqui tem os sacos de lixa. Vamos ver, sempre tem aqueles da promoção, né? Nossa, esse. R$3,80, gente. Só que aquele saco de 10 quilos. Mas tá bem barato, sabe? Acho que eu vou levar um desse, de R$3,80. Que ele é de 10 quilos. 50 sacos. Eu quero um pouquinho maior também. Esse aqui é 50 litros. Gente, 50 litros. Tá mais barato. Esse daqui é 15 litros. Esse aqui, gente, ó. Tem aqui, ó. Que é de 100 litros. Que vem 25 unidades. Esse aqui, por R$3,80. Nossa, tá super barato. Eu vou levar um de cada. Porque esse aqui é do maiorzinho, né? Mas só que é assim, viu? Eles não é aqueles melhores, não. Os melhores são os mais caros, né? Que é bem mais resistente, ó. Esse aqui, ó. Dá pra ver que é muito mais resistente. 30 litros. Aí já é R$14,90. Mas eu vou levar desse aqui mesmo, ó. Não tem importância, não. Aqui agora, gente, na parte da limpeza. Né? Vendo aqui, ó. Os produtos da Músculo. Parece que estão em promoção, sabe? Tem alguns produtos aqui que estão bem baratos. Estou vendo um produto, né? Que eu estava vendo aqui, ó. Pra banheiro. Aí eu estava pensando que esse daqui estava por R$8,99. Mas não. Ele está por R$14,90. Mesmo assim, eu estou achando ainda que está barato. Aí tem esse daqui, ó. Também da Veja. Mas só que da Veja não tem o valor aqui, não. Deixa eu ver se eu encontro outro. Olha esse koala, gente. Dizem que é muito bom, né? Nunca comprei, não. Deixa eu cheirar. Gostoso. Esse. Aí tem esse daqui. Cintronela. Esse é mais forte. Acho que eu vou ver se eu vou levar esse daqui, ó. De banheiro. Por quê? O de cozinha ainda tem lá em casa. Não vou precisar, né? Levar esse aqui de cozinha. Só que eu vou ver o preço aqui. Quanto que é para mim levar ele? R$14,50, gente. Eu acho que eu vou levar um desse aqui, ó. Veja banheiro. Em casa também ainda tem, gente, um detergente. Eu estou achando que está barato, olha. Esse aqui é o IP. Ele está saindo por R$1,95. Se comprar três, fica R$1,85. Eu acho que eu vou... Eu gosto de levar aquele lá. O azul. Bactéria. Não tem o azul bactéria. Minuano. R$1,89. Antilíquido. Leve seis, pague cinco. Olha só. Leve seis, pague cinco. Vocês acham que eu vou pegar o amarelinho? Nossa, está sem opção, viu? Só tem duas opções de IP. Vou pegar esse aqui mesmo, ó. Vou levar um só, viu? Porque eu tenho lá em casa ainda. Não preciso levar mais disso. Agora aqui na parte de multiuso. Olha, tem esse, gente, ó. Para limpar piso. Camada protetora. Nunca tinha visto essa parte. Para dizer, prestada atenção, né? Vou pegar aqui o multiuso. Eu gosto daquele da... Gente, está na promoção. Por R$11,30. Isso está barato, hein? Dois litros. Para quem... Olha, eu tirei o negocinho daqui agora. Vou ter que colocar. Mas vou ter que colocar com as duas mãos. Gente, esse daqui sempre está R$19,90. Agora está por R$11. E eu gosto muito dele. Eu vou levar um desse. Porque eu vou ficar uns dois meses sem comprar. Esse daqui, ó. Da UOL. O menorzinho está por R$3,49. A última vez que eu vim aqui estava R$4. Então já baixou já. Só que não tem o vermelho. Só tem o roxinho. Deixa eu ver agora a parte do sabão. Sabão em pó. R$19,99. R$6. Esses sabões aqui, ó. Sabões. R$22,90. O surf. O minuano também. O minuano de... R$14,89. Vou pegar esse homo aqui, ó. Aí agora. Ai, meu Deus. Acho que vai cair. Papel gênico. Eu estou pegando esse aqui, gente. R$15,90. Isso aqui com R$12. Vem desse leite de rosa aqui, gente. Está R$4,9. Acho que eu vou comprar ele. O Nivea não vai precisar. Porque ainda tem lá em casa. Mas está arrasando no preço aqui, viu, gente? Está barato. Pelo menos eu acho, né? Então acho que eu vou levar esse aqui. Olha o olhinho corporal. Eu comprei aquele da Monange. Acho que é Monange, né? Estava R$13 e pouco aqui, ó. Mas só que é outra marca, né? Está por R$7. Agora vamos escolher aqui o sabonete. Vou pegar aqui o sabonete do Samuel. Que ele ainda está tomando banho nesse, né? Vamos ver outro. Sabonete da Dove, antibactéria. Leve R$4, pague R$3. Legal, está na promoção. Vamos ver quanto que é cada um. R$4,79. Tinha levado um. Eu até que gostei dele, sabe? Qual que é? Deixa eu ver aqui. Vou levar as crianças lá no banheiro, gente. Aqui está apertado Samuel e Cloré. Nossa, a gente passou perto do ovo. Eu nem vi. Que ovo? Aqui, olha. 20 ovos por R$9,90. Quanto eu vou comprar todos? Está super na promoção, gente. Como eu quero comprar todos? Mas acho que eu vou deixar para pegar por último. Porque se eu desastrar, pode ser que quebre. Estou aqui vendo alguns produtos que vão vencer. Que está aqui, olha. R$1,97, gente. A maionese. Mas vai vencer agora, olha. Dia 10 do 10. Aí tem essa lisa aqui, olha. Que vai vencer dia 26. Está por R$3,97. A bolacha também. Aí aqui tem um panetone, olha. Por R$11,00 e pouco. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Ah, é de colocar no vaso. Para a caixa acoplada. Olha que legal. Está por R$1,99. Olha isso aqui, olha. Estou pegando aqui, gente, o sal rosa. Por R$4,39. Eu acho que a última vez eu paguei esse valor, olha. R$7,00 e pouco. Porque eu comprei em dois em dois meses o sal rosa. E está na vez de eu comprar. Essas pimentas, olha, gente. A pimenta preta está R$17,80. Quando eu comprei estava mais em conta aqui, olha. Mas ainda acho que esse aqui ainda está na promoção. Eu vim no outro mercado que eu vou, no Savenhago. Estava na promoção por R$12,00 e pouco. Esse daqui. Mas acho que agora não está mais, não. Aí eu vou levar, acho que só o sal aqui. Não vou levar os temperos, porque lá em casa tem. Mas olha só, gente. R$5,00 e pouco tempero. 15 gramas. Lembra quando eu fui lá no mercadão, levei 250 gramas por R$2,00 e pouco? Não está compensando mais comprar no mercado o tempero, não. Vamos ver aqui. As crianças estão vendo aqui o tempero. R$7,00 e pouco. Quem sua mãe tem, filho? Tem em casa? Não, ainda tem bastante. Esse aí não. Vamos ver quanto que está. Está tudo a faixa de R$14,00, R$16,00. Olha, tem um de R$8,90, que é o alecrim. Esse aqui, olha. Alecrim. Alecrim eu não tenho lá em casa, não. Eu estou para levar. Pode colocar. Vou pegar o milho. Milho, R$3,29, R$2,69. Esse é da predileta. Vou pegar dois. Da predileta. Acho que é o mais em conta que tem. Vou colocar aqui. Ah, tem esse daqui também, R$2,79. Ah, esse aqui é seleta. A massa de tomate. Vamos ver. A massa de tomate. Olha o bolo, gente. Da Fleishman. Acho que é assim que fala, né? Está na promoção. Por R$2,97. O mês passado eu levei esse daqui de festa. E gostei, viu? Muito bom. E agora está de coco e o de aipim. Ah, eu já peguei os três aqui, ó. Vou levar. Está mais em conta do que o apetite. Aqui está R$3,99 cada. Então eu vou levar esses daqui, ó. E aí? Música Leite desnatado da Quatar Deixa eu ver a data de vencimento Ah, 2023 28 do 9 Ih, já tá pra vencer já Hoje é dia 23 Nem dá pra levar Por isso que tá barato assim Vai vencer lá em casa, não dá Acho que dá pra levar tipo um É, um ou dois No máximo, mas eu não vou arriscar não Eu vou pegar esse daqui, ó Tá R$3,95 Aí fica R$3,85 Doze Aí eu vou levar uma caixa pras crianças Colocar lá no carrinho Você não aguenta não, filho Vamos ajudar Chega a mamãe e leva Você não aguenta Leite fermentado Tá R$89, né A partir de 3 unidades Esse daqui dá Cloquinho Choquinho Aí tem esse daqui também, ó Da Mocoquinha Tá por R$0,99 Vou ver qual que eu vou levar Mas pro Lourenço também levar pra Pra aula dele Carrinho já, gente Peguei aqui Três tipos de pão Peguei esse integral aqui, ó E peguei esse daqui também Sabe o que eu tô vendo aqui, gente? Faz tempo que eu não levo aquele Blócolis, sabe? Congelado Nem tem também Por isso que eu acho que eu não levo Eu não vejo aqui Porque o mês passado eu não levei Esse mês também Não tem, ó Ou é em outro lugar Mas acho que sempre ficava aqui Nessa parte É, eu acho que não tem mesmo Aproveitar que eu tô aqui Vou pegar o pão de queijo Pão de queijo 500 gramas Palito R$5,99 Qual que será, hein? Esse aqui, ó Esse pão de queijo, gente Aqui, ó Da Maricota Tá por R$5,99 Palito ele é Mas é um palito bem grossinho É diferente Vamos ver se tem dois Vou levar dois Vou levar dois Por brincadeira a gente Consome bastante Pra levar de lanche, né? Aí tem também Da Maricota 250 grama Acho que é esse aqui, ó Ele parece que vem Semi pronto Ah, ele é pré-assado, gente Que legal Que legal Ele tá por R$4,00 Até que vem um tanto bom, ó Por R$4,00, né? Mas eu quero levar um bem grande Nossa, aquele que eu levei De um quilo Pequenininho Ai, durou o mês todo Esse pão de queijo aqui Eu acho que foi, viu? Que eu levei Que durou o mês todo Deu pra fazer vários cafés Comer, sabe? Ele tava, quando eu comprei R$19,90 Aí ele tá por R$22,70 Agora Mas eu acho que eu vou levar ele também Levar ele Vai lá no carrinho Achei o brócolis Tava correndo de mim O brócolis congelado, gente Tá por R$9,90 Esse daqui E esse do chefe R$10,90 Eu sempre levava Tô sentindo falta Acho que eu vou levar esse aqui Parabéns Apetite Né? Quem gosta de brócolis? Samuel ama brócolis Pode colocar Ele que tá me ajudando É Samuel O nosso carrinho Tá lá na frente Vamos trazer ele pra cá Olha, gente Esse petisco aqui De tilápia Ele vem por 500 gramas Tá por R$13,98 Acho que eu vou levar um desses Apesar de que os peixes Eu tô achando que tá barato Aqui, viu? Apenas que eu não como muito peixe Assim Porque tem muita espinha Essas sardinhas aqui, ó Senão eu pegava eles Olha esse, ó Piramutaba R$10,20 Qual que será? Deve ser esse daqui, né? Tá por R$10,20 Deixa eu ver qual que é Eu pego mais essas daqui, ó Que não tem os espinhos São grandes Que aí dá pra as crianças comer, né? Que eu morro de medo, gente Olha o que tem aqui, ó Peixe sardinha Pus R$7,99 Peixe tem promoção Mas acho que eu vou levar só esse, só Vou levar esse aqui, ó Que aí dá pra as crianças comer 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 Hey, I heard you got a new best friend Yeah, it hurts a bit I won't pretend that it doesn't matter That you're with someone else In a way, that's how it's supposed to be If I'm unable to make you happy Eu tô vendo essas delícias aqui Toque do chefe Ela é... É alho com cebola Essa daqui, ó Aí tem essa daqui também, ó Que ela é verde Ela é ervas aromáticas Ela tá quanto? Deixa eu ver Pode que eu peguei essa rostinha, gente? Tava aqui Ah lá, tá R$8,90 Eu vou levar uma dessa pra experimentar Então essa daqui vai ser Eu nunca levei, gente E vou levar uma dessa daqui pra mim experimentar Aí eu vi também aqui, ó Que tem a Alilight Zero lactose, ó Essa Light aqui Tá por R$6,99 Mas eu acho que eu não vou levar, não Vou levar somente essa daqui mesmo Pra experimentar Que ela tem alho e cebola Dá pra já fritar o ovo, né? Essas coisas assim Pegar uma cremosinha de 1kg É o que tá durando lá em casa, gente Tá durando 1 mês certinho Apesar de que tem outra, ó Em promoção aqui da Delicata Delicata Mas como eu sempre pego da cremosinha Eu vou levar da cremosinha mesmo E aqui tá nosso carrinho, ó Sem caixa nenhuma Quero ver como que a gente vai levar Só peguei uma caixa Pequena Agora eu vou ver se algum funcionário Tem mais caixa pra nós Consegui caixa, gente O moço arrumou, ó Arrumou 3 caixas pra gente Agora ficou grande Aqui lá no caixa A gente coloca as coisas, né? Cheguei em casa, gente Aí eu coloquei as compras, ó Já quase tudo aqui E vou mostrar pra vocês E aqui desses lados, ó Meus pequenos já dormiam, já? Aí eu vou mostrar aqui a compra Depois eu vou colocar eles lá na caminha, né? Pra dormir E tá durando, gente Essa chapinha Tá um calor aqui Mas tá durando, viu? Mara que dure Bora lá Comprei muita coisa, gente Bastante coisa A intenção não era comprar muita coisa, né? Mas a gente vai passando em corredor Em corredor E vai vendo o que precisa, né? Aí compra De limpeza Eu não comprei quase nada Porque aqui em casa ainda tem Então não precisa Só comprei uma coisinha nova Que eu nunca comprei Todas compras Eu compro uma coisa assim Que eu nunca comprei, né? E não foi diferente Desta vez, né? A gente tem que dar um passo De cada vez E toda vez Eu tô comprando uma coisinha nova Isso aqui foi uma delas E tem uma outra também Eu mostrei aí pra vocês Mas logo, logo eu mostro Então deixa eu virar aqui E mostrar pra vocês, tá? Que eu comprei E três pão De formas diferentes Eu nunca comprei Sempre comprei só dois, né? Aí dessa vez eu vi lá Esse aqui, ó Da Panko Integral, né? Integral 30% Tem fontes de fibra Livre de gordura trans Então aí eu comprei Apesar de que os pãos da Panko Sempre é bom, né? Eu sempre compro da Panko Mas só que do vermelho Da embalagem vermelha Só que o pão é mais gordinho, né? Eu não vi lá Aí eu comprei esse aqui Que tava na promoção Por seis e pouco Aí eu peguei Peguei esse integral aqui, ó Ele é zero Zero açúcar, colesterol Gordura trans Aí eu vi e gostei Eu gosto dessas sementinhas daqui, ó De comer E também comprei o normal Para as crianças Da Puma também Tá aí Na verdade eu nem vi a data Disso aqui, viu, gente? Porque aqui vai dura Um pouco Dura umas Umas duas semanas, viu? Duas bolachas de rosquinha, ó Essa daqui Aí tem outra aqui embaixo Comprei também Essa daqui, ó Comprei duas unidades Comprei essas bolachinhas aqui Acho que foi dez Eu falei pro Lorenzo Lorenzo, pega dez lá Tava na promoção Acho que era setenta e nove Ou oitenta e nove Cada uma Pra ele levar de lanche Tem esses bebida lácte Aqui também De chocolate Que ele leva de lanche E tem uma outra coisa também Ah, gente Esse aqui também Eu nunca comprei, ó Primeira vez O Lorenzo falou assim Que Ele queria levar de lanche Isso daqui também E tava, gente Por oitenta e nove Centavos Aí eu comprei Esse aqui Acho que eu comprei Só alguns, viu? Não comprei Acho que foi cinco Não, foram quatro Que eu comprei Tem aqui também As bolachas, né? Peguei bolacha De morango De chocolate Peguei duas Dessa panca aqui Também E esse daqui Também tava na promoção, gente Se eu não me engano Acho que era Sessenta e cinco centavos Cada um Oitenta e cinco Ah, eu acho que eu mostrei aí Eu agora pra Pra gravar preço Tá difícil, viu? Aí esse daqui, ó Eu peguei Acho que nove Nove Esses macarrão instantâneo Bisnaguinha Tava cinco e noventa Sempre tá seis, né? Tava mais em conta Pão de mel E rosquinha da Panko Gente, as coisinhas da Panko São uma delícia, né? Assim, o preço às vezes Tá muito caro Não compensa muito Mas quando tá em promoção Compensa comprar Porque é um produto Bem de qualidade Que eu gosto Então A rosquinha também Tava na promoção aqui Tava um preço bem bacana Acho que eu tenha mostrado aí Pra vocês O sal Rosa Eu compro sempre em dois Em dois meses, né? Aí eu comprei hoje Agora só Com setembro Só em novembro Só Que eu vou comprar Finalzinho de novembro Essas bolachinhas aqui, ó Da tortuguita Eifo Peguei duas de morango E duas de chocolate Vai que gracinha As crianças vão gostar Porque dá pra Desmontar ela, sabe? Formar assim, ó Essas tortuguitas Eles vão gostar Esse tempero de carne também Tava na promoção Eu sempre pego Eu sempre pego o sazão Mas esse tava mais em conta Eu dei preferência Pras coisas mais em conta Sabe? É Não ficar pegando assim Produto muito caro Porque encarece muito, né? Temos que economizar, né? Gente A pasta de dente, ó Eu peguei essa da Sorriso Eu peguei o refil da Dove, gente Eu já tenho um potinho já É Terminou o meu Então eu peguei Sabonetinho do Samuel É Não peguei outro sabonete Porque tem aqui em casa Muitas coisas que vocês não vão ver aqui É porque já tem Então eu não peguei Que nem o detergente Detergente Já tem, gente Tem um Tem Acho que um e meio Tem Então eu peguei só um Apesar de que o detergente Ele tava muito barato Ele tava mais em conta Sabe? Então Compensava pegar mais Mas eu gosto daquele azul também De bactéria E lá não tinha Tava um e oitenta e nove O Veja banheiro Veja a hora de lavar meu banheiro Com o Veja Vamos experimentar Pra ver como que é O de cozinha Ele é muito bom, gente Agora o de banheiro Eu também acho que ele não vai deixar a desejar Ele vai ser muito bom também Esse produtinho aqui Tava naquela prateleira De produtos que vão vencer Mas, gente Eu tava vendo aqui Só tem o lote da fabricação Que também foi fabricado Há dois anos atrás Setembro de 2021 Eu creio que não tem uma data de validade Porque coloca na Não sei, gente Eu não entendo muito Mas coloca na Na caixa, né? Acoplada Eu nunca comprei Isso aqui, gente Aí eu Fiz essa graça De comprar Isso aqui Foi cinco e pouquinho Aí eu comprei Eu nem sei como usa Depois eu vou ver aqui As instruções De como Coloca Mas se for pra deixar O banheiro mais cheirosinho Mais limpinho Aí eu comprei lá Tava cinco e pouquinho, ó Uma coisa também Que eu achei Que tava muito barata É isso aqui Gente, tá três e pouquinho É lógico que não vai ser Aqueles dos melhores, né? O saco melhor Ele é bem fino mesmo Mas, assim Por três e oitenta Cem litro Vinte e cinco unidade Tá aqui, ó Vinte e cinco sacos Achei barato E esse daqui é cinquenta litro, ó Vem Cinquenta sacos Por três e oitenta Aí eu comprei Esses dois aqui Porque, assim Sacola aqui É muito difícil Só quando a gente Vai no mercado mesmo Aqui perto de casa Que eles dão sacola E sim Aqui essas compras, gente A gente traz tudo Dentro da caixa, né? Porque lá no mercado mesmo Um mês daqui lá Na açaí Eles não dão sacola Olha o Pamolive Kids Eu comprei pra crianças, ó Vai pra todos os tipos de cabelo Apesar de que ainda tem um pouquinho Daquele outro lá Que tá Mas já tá acabando já Pra mim eu não comprei, gente Porque Eu vou ver o da Sala Online Pra comprar E lá não tinha, né? E também eu já tenho aqui também Eu acho que esse mês Eu não vou precisar comprar pra mim Porque Eu tenho Eu creio que vai dar E essas vasinhas chiques Comprei de novo, gente Eu gostei, né? Da primeira vez Comprei mais duas Pra colocar feijão O Lorenzo Também levou pra escola Colocou o lanchinho Ela não é muito resistente, viu? Mas assim Se tiver bom cuidado Ela dura bastante Aí essas verduras aqui Eu não comprei muita coisa Porque aqui em casa Também já tem, né? Mas comprei mais do necessário Olha, eu comprei Bastante cebola, viu? Comprei acho que Quase dois quilos de cebola Comprei um pimentão Daqui é limão Naçã Peguei pras crianças Só uma pra cada criança Peguei três Peguei esse aqui Laranja A laranja tava barata Ó, R$2,39 Eu não sei se ela tá azedona Se tá docinho Mas aí tava barata Eu peguei lá Manga O que eu achei barato também Foi essa banana A banana eu peguei mais verdinha Pra deixar mais pra semana Que as crianças comem esses daqui Depois Porque amadurece rápido também Deixando aqui já vai amadurecer Peguei broto legal Feijão broto legal, ó E também o arroz broto legal, gente Ele não é pabonizado, viu? Ele é o normal E o melhor, gente Olha só Tem promoção, ó Da broto legal Olha que legal Aqui na cadeira Eu deixei Olha que é uma bolacha ali, ó Duas bolachas Deixei aqui, gente, ó Esse produto da UOL UOL não, gente Eu sempre falo errado A maioria de vocês me corrigem Que eu falo UOL Eu não sei da onde que eu tirei essa UOL, viu? Não sei Mas é UOL, né? Ai, gente, me perdoa aí Pra às vezes eu falo errado mesmo, viu? Comprei, ó UOL Sempre é R$19,90, gente Vocês viram lá? R$13 e pouco Acho que é isso, né? Que tava Papel higiênico Urca Ai, acabei comprando, gente Esse aqui mesmo, viu? Porque lá não tinha opção, sabe? Dos outros E os que tinha Tava muito caro Não tinha tixa Não tinha brilhante Só tinha homo Ariel E daqueles carão, sabe? Eu mostrei aí Ai, eu peguei esse da Urca Aqui mesmo, ó Ele é de 3 litros E o leite Eu falei que eu ia pegar o leite Desnatado Ai, eu acabei não pegando, gente Porque o que eu achei barato lá Já ia vencer já E pra mim não ia compensar, não Então eu não peguei, não Aí Essas daqui foram a compra Ixi, gente E o ovo? Meu Deus O ovo tava tão barato lá Aí eu tava assim Por que que eu não peguei mais, né? Mas, ó 8 do 10 Vai vencer Tá quase aí já Tá o quê? Quase 10 dias, né? 10, 15 dias Então eu fiquei com medo De eu pegar E não consumir todo o ovo Né? Mas tava baratinho o ovo lá Super compensou Porque sempre é 20 reais 18 e pouco Então foram essas coisas aqui Deixa eu mostrar De geladeira agora E eu esquecendo, gente De mostrar esse leite de rosa aqui Que eu comprei É um desodorante, gente Ajuda antes bem de usar Minha mãe, ela sempre teve Sabe? Esse leite de rosa Tava, acho que por 4 reais Aí eu comprei Mais uma conquista também Que é a primeira vez, né? Sempre tem a primeira vez Comprei Como pela primeira vez? Sim Esse daqui eu comprei ele, olha É mais pra usar pro tanquinho, gente Que eu tô usando também O tanquinho, né? Então, mas pra colocar no tanquinho E tava por Acho que 9, 90 10 reais Uma coisa assim Aí eu comprei E eu também tenho roupa branca, sabe? Das crianças Do Kaique A roupa da escola dele A blusa é branca Então eu vou deixar tudo de molho, sabe? Deixar de molho nesse homo Deveria ter pegado um vênish Deveria Mas não peguei, né? Acabei esquecendo desse detalhe Mas o homo Acho que vai me suprir, né? Esse mescal aqui também, gente É pras crianças Que eu peguei, ó Peguei esse daqui também Já tá quase virando É... Tem que pegar todas essas compras Porque eles vêem lá Eles falam Mamãe, a bolinha A bolinha A bolinha, a bolinha Mamãe Aí eles gostam disso aqui Ah, também peguei salgadinho Pra eles Chips Peguei Eu não sei onde que tá Vou ver se eu consigo achar aqui Porque cada um montou O seu kitzinho Comprei umas coisinhas Pra cada um também Que não está aqui Só que as crianças fizeram Cada um colocou dentro desse saquinho Aí colocou esse pão de mel Aqui, ó Eu não consegui achar os outros Acho que eles devem ter guardado lá no armário Aí colocaram o pão de mel Que eu comprei Esse daqui Um chocolate E aquele salgadinho chips Os salgadinhos chips Eles já comeram já E creio também Que o chocolate Foi o twist Eu creio que eles já comeram também Aí então ficou Esse daqui Ah, não sei de quem que é esse aqui Eu vou deixar aqui Vou guardar Mas eles guardaram Cada um tem o seu kitzinho Aí eles pegaram essa sacolinha lá Lá do Do hortifruti Cada um colocou Porque como não tem sacola, né Aí eles guardam assim Os kitzinhos dele Ah, tem outra coisa também, gente Ó Que nós não tínhamos em casa Que agora temos Fio dental Lorenzo mesmo falou Mamãe, o fio dental Não esquece Que a dentista falou Aí, ó Acho que tava quatro e pouco Bem baratinho Mortandela Aqui E esse pão de queijo Que vem pré-assado Vem bastante, gente Bastante assim, né Mó de falar Tava três e pouco Três e noventa e nove Três e oitenta Eu não lembro E vai vencer, ó Só em dezembro Comprei só pra experimentar Só Mas eu nunca tinha visto Isso aqui lá Acho que é novidade Nunca percebi, né Então essas daqui São as coisas de geladeira De geladeira, gente Eu não ia pegar muita coisa Porque aqui em casa tem Tem frango ainda Tem um pouco de carne Então eu não ia pegar Então eu não peguei muito Sabe quando eu pego muita coxa É... A sobrecoxa Eu não peguei Peguei só algumas coisinhas aqui Que eu vou mostrar pra vocês, gente Eu vi na televisão Essa delícia aqui Essa delícia aqui Toque do chefe Que ela é própria mesmo, gente Aí eu pensei já, né Que eu gosto Tô gostando muito Esses negócios de tempero Então eu peguei Ela é alicebola, gente Aí eu peguei Essa delícia do chefe Peguei a... A cremosinha também, ó Que super atende a gente aqui Durante um mês Temos... Esse da None Acho que três Tava na promoção Ficava mais em conta Moída Eu tinha pegado do mês passado Peguei esses steaks aqui Eu sempre pegava Daquela marca Eva Agora eu peguei da Seara Sabe E esses tons de queijo aqui, gente Que eu tinha separado eles No saquinho Vocês lembram da última compra? Fiz acho que uns cinco saquinhos Nossa Ficou muito bom, gente Separadinho Porque eu já tirava E eu medi assim De olhar, né E todas as porções Deu certinho na airfryer, sabe Que eu medi quase tudo certo Então deu certinho na airfryer A gente comer à tarde É uma beleza, viu Muito bom As crianças amam Então por isso que eu peguei esse Aí eu peguei esse daqui, ó E também pra levar de lanche Sabe Eu penso assim, ó Como é rápido, ó Eu pensei mais pro Lorenzo Levar de lanche Pra escola dele lá E peguei esse daqui também, ó De tirinha Tava cinco e pouco Aí eu peguei dois Dois de tirinha Pra experimentar Filézinho empanado, ó Filézinho empanado Acho que tem um quilo aqui Foi vinte reais Esse foi bem carinho, né Tem linguiça Brócolis Peixe Gente, já tá quase tudo descongelando Tá vendo? Tá com água até aqui Vou correndo Colocar lá na No congelador, viu Pra não perder Na hora que eu tava lá Nas verduras Eu lembrei que eu não tinha pegado Gente A Essa azeitona Aí tava lá Assim, ó Aí eu peguei Eu nunca comprei Assim de saquinho, viu Nunca comprei A primeira vez Vale até o sete do dez, ó Esse daqui Pras crianças, ó Chamito Abotavinho E esse daqui Peguei três Massa de pastel também Peguei Acho que foi só de geladeira Foi só isso mesmo Não peguei muita coisa, não Agora eu vou colocar Correndo lá na geladeira, gente Porque tá descongelando Isso aqui, viu Guardei, gente As coisas de geladeira Que tava aqui Aí as outras coisas Estão aqui ainda na caixa Porque fica melhor Pra me levar lá Pra cozinha, né Aí eu coloquei Mais de geladeira Já coloquei tudo Dentro da geladeira Olha aqui O que que tem aqui A conta Ai, gente Parece que o papel Ficou bem grande, né Mas assim O valor em si Eu não achei que ficou tão alto Eu achei que ficou Um valor Agradável Pelo tanto de coisa Que eu comprei Aqui Né Eu creio que essas coisas Vão me Suprir Por mês todo Não precisei comprar Algumas outras coisas Que vocês não viram aqui Porque aqui em casa já tem Então Eu achei que ficou Num valor bom A conta ficou em 594 reais E 19 centavos Tive 7 reais De desconto Aí ficou 587 Vou virar aqui Pra vocês verem Já focou Já, ó 587 reais Então Esse é o valor Da minha compra Mensal Eu comprei Gente Algumas coisinhas Que eu nunca tinha comprado Né Deu pra mim comprar Comprei Grandão Esse Uau Falei certo Agora, né Então eu creio Que eu comprei Bastante coisas Comprei o lanche Pro Lourenço Que vai dar aí Uns 15 dias De lanche Então já vai Me Já vai adiantar, né E Mas Essa semana Tem frutos Essas coisas Tem tudo Só não comprei Verdura, né Porque também Tem algumas coisas Aqui em casa Então Esse mês Ficou 587 reais A conta Diz aí Nos comentários Vocês acham Que eu fiquei Que ficou muito caro Ou muito barato Pelas coisas Que eu comprei Eu comprei Bastante coisa, gente Olha Tem coisa Dentro da caixa Que tá aqui Aqui eu coloquei A maioria das coisas Dentro da caixa Pra me levar lá Pra cozinha, né Pra me dar Três voltas Só que se não Eu vou E volto Vou e volto Toda hora Então já coloquei Aqui dentro da caixa Ficou barato Ou ficou caro As compras Eu achei que os preços Estavam muito bom Lá no açaí Eu fui Gente Eu sempre falo Que eu vou no atacadão Mas nunca vou Porque é mais longe De casa Mas no açaí Eu achei que os preços Estavam bom E eu fui No final de semana Eu não gosto De ir no final de semana Porque os preços Tendem a ficar mais caro Mas eu fui No final de semana E os preços Estavam bons Tinha uma coisa Ou outra Assim Que aumentou Os valores Mas em si Ficou bem mais barato Se eu fosse Fazer essa compra Aqui no mercado Parte de casa A gente Teria dado Mais de mil reais No açaí Ainda está compensando Muito Mesmo que algumas Coisas estejam caras Mas ainda compensa Muito Então foi isso Essas são as comprinhas Do mês Eu só tenho a agradecer A Deus Por ceder Conseguir comprar Mais alimentos Aqui para a minha casa Agradecer vocês Também por sempre Estar aqui É isso Beijos no coração De todas vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Agora eu vou pegar Os meus babies Que estão aqui No sofá Lá vai eu Levar eles lá E as compras Gente Aí depois eu guardo Vou guardando Então vou levar eles E vou guardando as compras E é isso aí Beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau